E aí minha nega, você tá boa? Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal! Tudo bem com vocês, gente? Então, será que pode falar isso? Agora, estamos naquele período de ficar em casa, que não sei se pode falar por causa do YouTube, né? Enfim, e aí o que que eu pensei? Quero fazer coisas no meu cabelo. Resolvi fazer um penteadozinho que eu uso há muitos anos, mas eu não lembro de ter mostrado pra vocês aqui esse penteado. Então hoje eu vou tentar fazer um rabo de cavalo usando o jumbo de ser mulher, tá? Então vambora acompanhar esse vídeo que vai ser, com certeza, muito rápido e fácil. Fica comigo! Pronto, acoplei vocês aqui. Tá aparecendo um pouquinho desse cenário aqui, vou virar, gente, um pouquinho a câmera. Pronto, ó, tá. O que que eu vou fazer? Vou usar hoje, vocês sabem que eu sou parceira de ser mulher agora, né? Vou usar esse jumbo, modelo super jumbo prêmio. Por que que ele é prêmio, gente? Porque ele não engola. Ele engola muito, muito menos do que esses jumbos normais, sabe? A cor que eu tô usando é a M4 barra 27. Eu vou deixar escrito aqui. E olha o tamanho dele. Eu vou abrir pra vocês verem. Nesse pacotão tem 522 gramas, tá? E o outro diferencial dele, eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Ele é belíssimo e já vem com as pontas desfiadas. Pra ficar aquela pontinha bonitinha, pra ficar aquela coisa, sabe? Cortada. E esse aqui, jumbo prêmio, ele já vem com a ponta desfiada. Ele tem o trançado... Gente, ele é maravilhoso. Trançado fácil e macio. E vem bastante. Então, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou usar dois. Verde esse daqui. Eu acho ele chique a beça. Ah, uma coisa muito importante a gente dizer. Pra você comprar esses cabelos, você coloca o nome no Google. Tipo, digita o nome no Google. Que vai ser mulher, por exemplo, nesse caso aqui. Você vai digitar super jumbo prêmio ser mulher. E o Google vai te indicar a loja mais perto da sua casa pra você comprar ser mulher. Então, você pode tá 5 minutos de loja pra você comprar seu cabelo. Entendendo a dica? Tá babado? Vou tirar aqui. Aí eu acho que eu vou botar mais um. Pronto. Vou usar três, gente. Decidi. Ainda restou mais três. Vem que vem seis desse aqui no tapote. Eu vou usar três cabelos assim. Pra fazer o meu rabo de capão. E a cor dele é maravilhosa. Mas vamos lá. Sem mais delongas. Isso aqui é o primeiro que eu vou guardar. Porque eu vou fazer a parte da frente do meu cabelo. Você vai precisar esticar bastante o seu cabelo. Tipo, bastante pra ele ficar bem bonitinho. E eu vou tentar deixar duas trancinhas aqui do lado. Então, eu vou dividir aqui, ó. Que eu vou fazer duas tranças assim, sabe? Vou dividir. Não peguei o negócio pra dividir. Ó, gente. O que eu fiz? Separei duas mexinhas aqui. Tá vendo? Uma aqui. Trancei. Outra aqui. E transei. Eu quero fazer um cabelinho aqui. Mas isso vai ser depois. Que ainda vou aplicar junto aqui. Tá? Vou pegar um borrifador. Mas se você quiser. Pra você poder apostar com o seu cabelo molhado. Eu vou borrifar aqui. Você vai ter que esticar isso aqui muito, muito bem esticado. Bom, agora você pega uma gelatina, um gel ou algo do tipo. E começa a aplicar. E não esquece de aplicar na parte de trás também. Porque eu tenho uma dificuldade em esticar. Essa parte aqui de trás, eu acho que porque eu não tô vendo, ninguém vê. Mas não é o caso. Agora, basicamente, é o trabalho da sua escova. Vamos esticar isso daqui. O máximo que a gente conseguir. Deixar bem esticadinho. Puxado. Lembrando que esse super rejumbo, gente. Ele é aquele cabelo de fazer trança, tá? Porque ele é um cabelo muito mais fácil de trançar. Ele é o premium, então ele é ótimo. Só que ele é tão bom, mas tão bom. Que eu sinto que eu consigo reutilizar ele várias vezes. E usando esse método de rabo de cavalo, eu consigo usar ele várias vezes. E eu só uso ele porque a qualidade dele é muito boa. Então eu posso, sei lá, malançar o cabelo, suar um pouquinho. Que ele vai embolar, óbvio. Mas vai embolar muito menos do que um jumbo normal. Que não seja premium. Sabe? Deu pra entender? Às vezes eu acho que eu me embolo falando. Pronto. Acho que foi. Aí agora, aqui, eu gosto de prender bem no alto. Atrás ainda não ficou 100%, gente. Mas acontece. Ó, vou fazer um coque. Aí faz esse coque bem apertado. Porque, assim, você vai sentir mais firmeza. E quanto menorzinho tiver o seu coque, melhor pra disfarce do cabelo. Aí agora eu vou prender. Vamos segurar três voltas. Vou olhar aqui, ver se tem que dar uma puxadinha. Pronto. Aí o que eu faço, gente? O jumbo, ele vem assim, né? Eu vou abrir ele assim, deixar ele assim. No caso, os três estão abertos. Desse jeito aqui. Vou pegar uma chuchinha. Essa aqui é a bem grande que eu tenho. Daí, ó. Tá vendo a chuchinha? Vou botar ela assim. Ó, botei ela assim. Tá vendo? Aí eu pego uma perninha, passo por dentro da outra. Vai ficar desse jeito aqui. Beleza. Agora, eu vou pegar esse rabo e vou amarrar aqui. Bem firme. Pra não soltar. Boto ele pra frente. Jogo ele pra trás. Aí, olha o pulo do gato. Eu pego uma mecha daqui, desse lado. Uma mecha desse lado. Duas mechas. Passei uma chuchinha aqui, só pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, ó. Peguei duas mechas. Aí eu vou passar por trás. Pela frente. Daí, prende com o grampo. E depois, vem só com uma outra parte. Pra ir dando o acabamento final. Pronto, gente. Ó, como ficou bonitinho. Aí, o que que eu fiz? Eu botei um cabelinho daqui pra frente, aqui pra trás. E prendi com um grampinho. Pra esconder o meu coque, né? Aí, agora, tá vendo que eu deixei esse babadinho aqui? Vou fazer uma trancinha negras. Uma de um lado e uma do outro. E olha o tamanho. E ficou. Ó, coloquei do outro lado também. Tô aqui trançando, ó. Eu acho que vou dar uma prendidinha nesse cabelo ali atrás. Trancei até a pontinha. Aí, agora, eu quero que isso aqui fique pra trás. Vou tentar botar um grampinho aqui. Pedi ajuda ali. Vou tentar prender aqui. Dá oi, amigo. Pronto, gente, ó. Prendi um pouquinho, tá vendo? Pra não ficar tão aberto. Agora, eu tô com mais duas trancinhas. O que que eu vou fazer? Puxar o meu baby hair. Me maquiar. E já volto pra vocês verem tudo. Tamanho. Como é que ficou direitinho no final. Tá bom? Então, fica aí. Vem comigo. Tcharam! Olha a boneca, gente. Eu tô me sentindo. Socorro. Olha as trancinhas. Meio que ficaram lindas. E olha o acabamentinho da ponta. Tá vendo? Ah, eu amei, gente. Olha pra cima. Igual a dole, né? Pra lente. Porque eu tô me sentindo linda. É belíssima. Mas o que que vocês acharam? Ó, o tamanho do cabelo. E olha o tom dele, gente. Ele é meio mesclado. Ele é a coisa mais linda e macia. Muito, muito, muito fácil de trabalhar. Lembrando que você pode, se você quiser, fazer trança no cabelo inteiro com ele. Eu tô dando ele no rabo, assim, no rabo, só porque ele é muito macio. Então eu consigo usar ele 15 mil vezes. Também pode trançar aqui. Enfim, pra brincar muito com esse cabelo, gente. Eu amei. Eu também espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, se inscreve nesse canal. Dá um like nesse vídeo. E caso vocês queiram seguir Ser Mulher, que tem cada cabelo maravilhoso, eu vou deixar a roupa deles aqui embaixo. Tá bom? Olha, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!